Você está por dentro de tudo que acontece na sua cooperativa? A gente sabe que nem sempre dá tempo de ir lá e acompanhar tudo de perto, não é? E foi por isso que a gente criou o MOB, o app de comunicação digital do Cicobi. O MOB nasceu em 2019 com o intuito de aproximar as cooperativas do que é mais importante para elas, que é o cooperado, claro. Tá bom, mas para que o MOB serve? O que ele oferece para a gente? São muitas funcionalidades, então eu vou explicar algumas para vocês, tá bom? Pelo MOB, você consegue acessar os dados e as novidades da sua cooperativa diretamente pelo celular, dá para receber convites e confirmar a presença dos eventos, você pode também participar das votações, tudo aqui no celular, no aplicativo. Além disso, você pode aprender sobre educação financeira e diversos outros assuntos na plataforma da universidade e por fim, você pode anunciar bens, produtos e serviços, tudo pelo aplicativo, com muita confiança. Viu só? É como se você estivesse dentro de uma cooperativa, só que de uma forma 100% digital. O aplicativo MOB está disponível nas lojas virtuais Google Play e App Store. Baixa lá, mobilize-se!